Faz um ok pra mamãe, assim ó, ó, Tiago, olha aqui pra mamãe, Tiago, faz um ok pra mamãe, a bagunça da casa da avó, olha aqui ó, ó, faz um joinha pro papai, o papai teve você, mostra pro papai como é que você tá, ó, ó, Tiago, manda uma joinha pro papai, ó, Tiago, fala um oi pra vovó Jandira, então, pra Tatá, ó a Tatá no telefone, converse com ela, fala, oi, ó como que eu tô, fala, Patatá, X, olha aqui, X, vem cá, vem aqui, Acho que a mão vai lavar, mãe, ele vai cair aí, vamos lavar? Onde você vai? Passa em cima da bigota, olha a bigota aí, ó, aqui ó, olha o carro, olha o caminho dos carros, olha o caminho do trem, passa aí o carrinho aí, devagar, você quer correr acelerado? Vamos ver que bonito que ficou, vamos ver, Tiaguinho, Tiaguinho, olha pra vó, deixa eu ver, ó a vovó, ó, 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 que a vó tem aqui, ó, ó, tem um bicho no seu nariz, tem aqui? É, tem a borboleta, põe a mão no seu nariz, olha aqui pra mamãe, deixa a mamãe ver, você não tá vendo, dá um tchauzinho, 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 t Amém.